Fala, galera mentorizada! Professor Johnny aqui na área para mais um bate-papo com as concurseiras. Hoje o nosso bate-papo é livre, não tem pauta, a única pauta é ser aprovada. Então, o objetivo de hoje é encontrar um caminho para ser aprovada, seja qual for o concurso, concurso do quadro de apoio, concurso para prefeituras, concurso na área militar ou não. Então, a gente tem aqui pessoas com momentos diferentes dessa caminhada. A Gabriela, por exemplo, está chegando agora, conhecendo aqui o Mentorizar. Ela está super perdida, não sabe qual o caminho, o que estudar primeiro, se compra um módulo de questões, se entra na mentoria, se não entra. Então, a Thaís já tem um passo à frente. Ela acabou de tomar a decisão de entrar na mentoria, se viu um pouco perdida, não é, Thaís? Porque é muita coisa. E ela estava narrando, Gabriela, antes de você chegar, justamente essa etapa dela, essa etapa de se encontrar e de perceber que a prova que ela fez pela primeira vez, ela acertou 25 questões de 60, não é isso, Thaís? Isso. Você fez a conta de 25 de 60. Da Marinha são 50 questões, não é? É, verdade, verdade. Isso. É, e da aeronáutica são 30 a 30, português e específico. Então, ela foi mediana, entre aspas, Gabriela, ela foi mediana. A Lívia já está num momento mais, assim, de congratulações. A Lívia, inclusive, vai bater um papo com a gente no Instagram na quinta-feira. Por que ela está num momento de congratulações? Ela entrou, como vocês chegaram aqui, a Lívia chegou até mim. Ô, Lívia, se você quiser abrir o áudio, Thaís, Gabriela, podem me perguntar, porque não é uma aula hoje, tá? É um bate-papo. Qual está aberto? A ideia é que a gente... O meu está aberto. A hora que vocês quiserem perguntar. Eu estou fechado só porque os meus cachorros latem, só para não atrapalhar. Mas eu estou por aqui também. Fica à vontade. Abre o microfone. Tá, mas a hora que quiser me interromper, pode me interromper e perguntar a qualquer momento. Não tem problema, não. A Lívia já está num momento além, tá, Gabriela? Uhum. A Lívia já está num momento além. Ela acabou de receber, né? Ela acabou de tomar posse no concurso. A Lívia me conheceu pelo YouTube, pelo Instagram e YouTube. Acompanhou ali as aulas grátis, as aulas do nosso projeto de Sábado dos Aprovados, que era um sábado que a gente se reunia, eu e mais dois professores, o professor Paulo e a professora Sara, e a gente fazia um aulão com diversos temas. E aí ela se encantou com a minha didática. Ela falou, não, esse professor é meio maluco, canta uma musiquinha lá. Vou fazer essa mentoria aí. Aí ela foi sorteada, a gente teve um sorteio de bolsas, ela foi sorteada. E desde então ela passou a ser nossa aluna. E pasme, Gabriela. E Thaís talvez não saiba, mas acho que já sabe sim. A Lívia foi aprovada em quatro concursos de prefeituras. Quatro. Ah, ok. Ela acabou de tomar posse em um. A gente vai bater um papo na quinta-feira, acho que ela está sem áudio aí. Mas assim, então, a gente já está colhendo esses frutos. E isso eu estou falando da Lívia, tá? Sem contar a aluna Tereza, que passou em primeiro lugar. Nos outros anos que a gente vem conseguindo aí estar no pódio. São dois anos só de mentorizar, tá? São só dois anos de projeto. Eu tenho uma experiência larga aí, né? Que dava aula em outros cursos até montar o meu projeto. E o que tem de diferente, Gabriela, assim, no mentorizar? Eu acho que é uma coisa que, talvez, pelo relato da Thaís, pelo relato da Lívia, talvez você consiga captar um pouquinho isso. Então, o que a gente faz de diferente no mentorizar? A gente trabalha com o material direcionado, a gente trabalha com o material direcionado para aquele concurso, mas aquele concurso que a gente está falando, o concurso que a gente está mencionando aqui, é o conteúdo que cai em qualquer concurso. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, acho que sim, né? Sim, sim. Tá, a galera que vai assistir esse vídeo aqui depois pelo Instagram, pelo YouTube, já faça o que a gente sempre pede, né? Seguir, compartilhar, aquela coisa das redes sociais, que assim vocês ajudam. O algoritmo, a fé da Thaís, como ela estava dizendo aí antes. Não é isso, Thaís? O algoritmo abençoado, não é isso? Fala aí, Thaís. O algoritmo não te entregou no dia que você orou para conhecer ou mentorizar? Não. Conta a história aí, Thaís. Não, então, eu pensei, eu pensei assim, falei, ai, senhor, eu queria muito saber o que a primeira colocada fez para chegar até lá. O que ela fez diferente, né? O que ela fez? O que levou ela lá? Eu queria muito... Mas, assim, é uma lista tão extensa de pessoas que você nunca na sua vida vai imaginar que você vai poder falar com a primeira colocada, né? A gente que está na vida dos concursos chegando agora, quem já entrou no concurso, já garantiu a sua vaga, e já está passando pelos processos, né? Do luxo, vamos dizer assim. Não vai te dar atenção, né? É, exatamente. A gente fica imaginando isso, que a pessoa não vai te dar atenção. Mas ela foi super simpática, sabe? Super atenciosa, falou comigo, assim. Eu mandei algumas mensagens para ela no privado, ela falou comigo, falou super bem, assim. Quando ela falou super bem na live, ela é... Quando você perguntou para ela, assim, eu acho que o maior arrependimento da Tereza foi ela não ter contratado a mentoria antes. Na mesma hora, ela fechou a cara e balançou a cabeça, dizendo que sim. Eu falei, pronto. Eu quero isso aí. Foi justamente isso aqui. Eu falei, senhor, obrigada. É porque é assim, né, Thaís? A gente aprende por duas formas. O Luquezzi vai falar isso, né? O Luquezzi é um autor muito cobrado no campo da educação, no livro de filosofia da educação. A gente aprende por duas formas. Uma é experimentando. E quando eu falo experimentando, é você tateando o livro, é você marcando, você vivendo aquela experiência que alguém te disse. E a outra é alguém narrando. E aí, se a gente considerar o livro dessa forma, também é uma forma de alguém narrar uma história. Ok? Ou alguém está dando uma aula. O professor Johnny já leu o livro, já facilitou para você e vai te entregar aquilo que é mais chegado. Então, a Tereza, ela tentou cinco vezes. Ela fez cursinhos que eram aulas gravadas só. Eu sempre costumo dizer, e eu friso muito isso e vocês sabem, o mentorizar não é um cursinho. O mentorizar é uma metodologia ativa, que a gente mistura um monte de coisa. Então, quando a gente trabalha no mentorizar, a gente trabalha... Aqui é uma imagem do que eu sou, da minha trajetória. Eu vou pular essa parte mais formal, porque a gente está no bate-papo aqui. Quem quiser conhecer melhor a minha trajetória... A única coisa que eu vou dizer para vocês é que eu já tenho uma boa experiência. E aí, eu criei o mentorizar. Por quê? Eu vi a necessidade das minhas alunas irem além do material direcionado. Não adianta você receber um PDF e ficar só nele. Tem alguma coisa diferente que você tem que fazer. Como a própria Thais disse e a Tereza fez. É o que eu chamo de estudativo. É uma aplicação da metodologia ativa nessa preparação de concurso. Você não vai encontrar esse lugar nenhum. Né, Thais? Thais e Lívia que podem narrar muito bem o que eu estou falando aqui. Vocês não vão encontrar. E eu não falo isso por prepotência, não, gente. É porque eu também já fui concurseiro. E eu sei como é que é. O que tem por aí é vídeo de aula gravada, professor gravando. Não tem esse acompanhamento que a gente entrega aqui. Não tem. Ó, uma reunião com aluna. O que você está achando? Está difícil? Vem aqui, volta, estuda esse conteúdo. Um material que seja facilitado para você. Não tem. Vocês vão encontrar, assim, PDFs, lista de exercícios. E aí, o que tem de diferente? A gente tem pausas, né, Gabriela? De revisão planejada. Essa semana é uma pausa de revisão planejada. É o momento em que elas ajustam as metas e as tarefas que eu sempre passo. O momento de colocar os conteúdos em dia com base no meu direcionamento. Não é isso, Thais? Você estava narrando isso aí para a gente. O que você está fazendo agora, essa semana? Exatamente. Eu estou colocando em dia... Eu estou no módulo básico, na verdade. Aí, eu estou na aula 4. Eu estava na aula 2. Aí, eu fui para a aula 3. E agora, eu estou na aula 4. Mas, na semana que vem, eu já tenho que chegar com a aula prevista da próxima semana, que é o PNF. Então, o que a Thais está mencionando? A gente tem sempre um planejamento. Eu vou botar um pouco mais à frente para vocês verem aqui. A gente está nisso aqui. Isso que ela está chamando de módulo básico, tá? A gente tem o mês de ambientação. A galera que começou lá em julho. Mas, todas essas aulas também ficam gravadas. Mas, ficam gravadas essa participação toda. Além do conteúdo teórico que eu entrego. A aula do conteúdo básico são os fundamentos da educação. A gente começou em agosto de 2023. Então, a galera que chega agora... Por isso, é importante a gente conversar, Gabriela. Eu queria muito te ouvir. Porque quem chega agora... Perceba só, nessa caminhada, é uma pista de corrida, ok? A trilha de aprendizagem que pode ser para o concurso do quadro de apoio, concurso da prefeitura. Porque no concurso da prefeitura também caem fundamentos da educação. O que eu estou chamando de fundamentos da educação? LDB, avaliação, PPP, projeto de polícia pedagógico, né? Projeto de polícia pedagógico. BMCC está dentro de fundamentos também. A parte de sociologia, de filosofia. Então, dependendo de cada edital, tem um conteúdo ali que é básico, que a gente pode chamar de fundamentos, que cai em qualquer concurso. E aí, perceba que eu faço uma trilha. E aí, imagine o seguinte, Gabriela. Cada caixinha dessa daí é uma pasta dentro da nossa plataforma. Não é isso, Thais? É uma pasta lá na nossa plataforma que você vai destrinchando. É. Eu estou com ela aberta aqui. É, já vou projetar aqui para a Gabriela ver também. E aí, quando você quer encontrar o caminho, você vai primeiro... Não adianta, Gabriela, por isso que eu acho interessante a gente conversar. Não adianta você chegar aqui na aprovação, sabe? Tentar fazer, pular isso aqui tudo. E muitas vezes a gente não entende, porque o processo é longo. Você tem que... Agora, você pode cortar essa pista e dar certo? Pode. Existem algumas formas. Então, a gente vai conversar aqui agora no teu caso. Por que eu estou falando no teu caso? Porque o teu concurso é agora em março. Eu não quero te desanimar e dizer assim, olha, Gabriela, você não vai conseguir. Não é isso. Existe a possibilidade? Existe. Tudo é uma estratégia. Porque, por exemplo, você pode correr pela linha normal ou você pode pegar um atalho aqui e ir. Agora, se vai dar certo ou não, aí são outros 500. A gente vai poder saber depois que você passar por essa plaquinha aqui da aprovação. Eu acho que essa analogia da pista é uma coisa que eu acabo não reforçando muito com o pessoal lá, porque já entra no sangue, né? Na massa do sangue lá. Né, Thaís? A gente já está tão acostumado com isso aqui, com essa ideia dessa trilha, a gente acaba não reforçando essa ideia da trilha de aprendizagem. Acho que para quem está chegando, para quem está chegando, talvez faça mais sentido entender isso aqui. E aí, a gente trabalha com várias bancas. Quando eu falo trabalho com várias bancas, eu trabalho com questões das variadas bancas. Bancas da pedagogia que cobram no concurso da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, bancas de Prefeitura, e assim sucessivamente. Por exemplo, a Fundação Guimarães Rosa é a Banca da Aeronáutica. A VUNESP também faz questões para outras bancas, que é a Banca do Exército. Foi um ponto que eu estava vendo você falando sobre isso no vídeo que você me enviou. E é uma coisa que eu, que não tenho experiência alguma de concurso, nem nunca pensei em entender o que a banca pede. Porque a gente lê o edital, vê quais são os conteúdos. Alguns conteúdos, como você falou, são conteúdos que são bases. Mas cada concurso tem o seu caminho. E eu nem pensava nisso. Eu pensava assim, vou pegar os conteúdos, vou estudar e chegar lá na prova, para a gente ver o que é. Não é assim. Não é bem assim. Não é mesmo. Eu acho que esse talvez seja o maior equívoco. Eu tenho outro equívoco, tá? Sabe qual é o outro equívoco? A galera faz assim. Entra na mentoria, abre a pasta. Isso é uma coisa que eu já vou fazer com o pessoal do ambiente virtual. A galera abre a pasta e sai estudando qualquer conteúdo. Sabe? Existe uma lógica, Gabriela, para você estudar. Não adianta você chegar agora e cair dentro de sociologia. Por exemplo, como uma aluna minha fez. Uma aluna minha entrou e falou, vou estudar sociologia, porque eu quero estudar. Mas não existe, sabe? Tem uma lógica. Por exemplo, eu vou mudar aqui a tela para você. E aí, Thaís, talvez você possa até narrar um pouco da tua experiência. Porque a Thaís foi uma aluna que ela fez esse caminho aí. Ela acabou indo, né, Thaís? Quer narrar? É, verdade. É. Não, pode ficar à vontade. Não estou falando nem de você, tá? Eu falei de outra pessoa, mas a Thaís foi uma pessoa que não seguiu o meu caminho. E aí, chegou a um momento da mentoria, ela falou assim, professor, eu estou me sentindo um pouco perdida. Eu falei, calma. Claro que você está perdida. Você está fazendo o caminho errado. Isso aqui é só para você ter uma ideia. Agora, Gabriela, imagina que aquela trilha, a gente colocou isso em uma estrutura curricular. Eu não gosto do termo grade, porque dá uma ideia muito tradicional, né? Mas é uma estrutura curricular. A gente está botando no cronograma. Então, olha só, eu sempre digo para as minhas alunas que o ideal é começar por teorias de currículo. Sempre. Tem algumas pessoas que vão dizer que é bom estudar por LDB. Mas a LDB é um conteúdo, ela é um conteúdo que você tem que saber estudar. E eu acho que quando você cria a ideia de tudo aquilo que eu falei dos pilares, fica mais fácil estudar a legislação. As meninas que estão aí podem dizer. Lívia, você está com o áudio aberto aí para poder falar alguma coisa? Acho que não, né? A Lívia já até saiu. Aí, Thaís, se você quiser falar alguma coisa, também vai me ajudando aí. Então, é assim, eu acho interessante... Tá. Eu acho interessante você entender, Gabriela, que você precisa seguir um caminho. E aí, eu vou falar para você o seguinte. Eu agora fechei uma parceria com o pessoal da psicologia, porque no concurso de Nova Iguaçu, qual concurso você vai fazer, Gabriela? Primeiro, vamos por partes. É, eu queria fazer o de Niterói, né? Mas acho que... Mas acho, não, né? Perdi a inscrição. Quando eu me dei conta, já tinha acabado. Eu achava que também estava para mais para fevereiro. Mas eu estou querendo o de São Gonçalo, o de Angra. E estou escolhendo. Eu comecei a olhar hoje o Estar os Três Rios também. Não sei como é que está valendo a pena. E aí, Thaís? Thaís, eu respondo ou tu responde? Pode responder. Não, eu quero que tu responda também. Tu é mentorada. Diga aí, qual o conselho que o Johnny daria? Vamos lá, vamos por esse caminho. Olha, eu, Thaís, tenho respirado muito e tenho analisado primeiro as coisas, né? Para ver se vale a pena, se não vale a pena. Mas não fazer as coisas correndo, não. Eu acredito que pode ser que abra muitos concursos assim. Mas eu acho que você tem que ter uma linha de raciocínio. O que você quer fazer? Eu vou fazer os concursos escadinhas. Até eu conseguir chegar no concurso que eu quero. Mas com calma, sem atirar para todos os lados para não morrer de bala perdida, sabe? Isso. É isso aí. Entendeu? Porque, infelizmente, eu tenho uma ansiedade muito grande de querer abraçar o mundo com a mão e só perde dinheiro, tá? Porque cada concurso está colocado. Cento e poucos já. Cento e trinta e poucos. É, 135. Eu acho que esse é o melhor conselho que a Thaís poderia te dar. Não eu, mas eu vou te dar um conselho da mesma forma. Porque o seguinte, a gente, às vezes, na ânsia de conseguir, a gente pega... Sabe aquele caminho do atalho ali? A gente pega tantos atalhos que a gente acaba se perdendo na estrada. Sabe? Então, é importante saber que nenhum concurso é igual ao outro. Só que existe uma forma de estudar para todos os concursos ao mesmo tempo. Qual é? Você entender aquilo que cai em todos os concursos. E aí que é legal. Quando você sabe aquilo que cai em todos os concursos, você começa a estudar para esse conteúdo e aí você consegue tirar alguma coisa daí. Essa preparação. Eu acho que eu tenho aqui um marcador. Eu acho que eu vou conseguir transmitir para você, Gabriela. Eu fiz isso pensando em você. Porque eu sabia... Aqui é mais ou menos, tá, Gabriela? Só para a gente sair dessa imagem aqui. Só para você entender aquele módulo básico lá que a gente tinha falado. Está vendo que já estava começando a ficar verredinho até o dia 16 de janeiro? Significa que a gente já passou por esse conteúdo todo. Então, está tudo gravado. Então, a galera que começou lá em julho fazendo ambientação, passou por esse caminho aqui todinho, avaliação, tal, tal, tal. Passou por tudo que eu chamo de fundamentos da educação, já está mais ou menos preparada para fazer o concurso que você está começando a estudar agora, depois do edital. Entendeu qual é a sacada? Eu não estou te desesperando, mas eu tenho que te jogar uma realidade. Sim, não é. Eu acho que o que vocês estão falando faz muito sentido, né? A gente fica no mercado de trabalho, nas escolas privadas, né? A gente acaba se acomodando quando dá esse estalo de caraca, está abrindo um monte de concursos e eu não estou me preparando. E aí bate o desespero de pensar, poxa, estou só adiando uma coisa que eu já poderia estar fazendo, né? Mas eu também me formei no ano passado e aí eu precisava dar esse foco na faculdade, né? Eu já estava trabalhando, mas eu precisava dar esse foco na faculdade. Então, de fato, eu só estou liberada agora para conseguir focar em outra coisa agora mesmo, esse ano. E você fala uma coisa, sabe, Gabriela, que talvez tenha sido um dos grandes erros da minha trajetória acadêmica. Eu aprendi com os meus erros. Eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo e eu descobri o seguinte, não dá, a gente vai deixar a desejar de alguma coisa. Se você tentar fazer mestrado, tentar estudar para o concurso, eu fiz isso na minha época, né? Então, eu tentava estudar para o mestrado e queria estudar para o concurso, concursos bem difíceis, como o da BIM, né? Então, assim, a gente não dá conta. Então, aí eu comecei a falar, não, peraí, peraí, eu vou, eu vou, eu vou, até que um dia alguém me deu esse conselho, um mentor, falou, Johnny, o que você quer muito? Eu falei, eu quero virar professor universitário, quero ajudar outras pessoas, quero formar pedagogas e pedagogos. Cara, então esquece essa coisa de concurso. Tu não já é sargenda aeronáutica? Tu não já tem uma estabilidade financeira? O que você quer fazer um concurso para ser professor de escola? Se o salário vai ser pela metade do seu? Porque, assim, gente, não é desmerecendo, mas a gente sabe da desvalorização que tem da profissão. O piso de um professor, agora, é 4.500 e pouco. Gabriela, você não precisa nem falar, mas eu tenho certeza que você não ganha 4.500 e pouco. Não. Tenho certeza. Porque as escolas privadas não pagam o piso salarial. Exatamente. Não pago mesmo. E muitas pessoas chegam até mim, Gabriela, justamente por essa demanda. Poxa, eu não quero ficar na rede privada. Eu costumo dizer que a escolinha é um lápis de cor. A escolinha é um lápis de cor, porque sempre tem uma escolinha de bairro, com uma escolinha pequena, e que às vezes é o primeiro lugar que você vai trabalhar. Isso não é demérito, gente. Eu não tive essa experiência, mas eu sei que muitas das vezes é o começo para muitas pessoas. Agora, tem alguns concursos, como a Thaís disse, que são escadinhas. O que ela está querendo dizer? Fazer prefeituras que quase ninguém quer, pega um concurso aqui, pega uma estabilidade. E por que isso? Você vai esquentando a sua carteira ali, o seu tempo de casa como funcionária pública. Começa a ter uma estabilidade financeira. não corre o risco de quase ser mandado embora no final do ano, porque isso acontece nas escolas privadas. Todo final de ano é aquele suco. Você não sabe se você vai pegar a turma XY ou se alguém vai te mandar embora, porque vai ter perda de aluno, vai ter diminuição da demanda ali, da clientela, com muitas aspas, mas é assim, de alguma forma. Então, assim, eu acho que esse medo, essa ansiedade de se tornar uma funcionária pública, de ter uma estabilidade, acaba convergindo quando a gente encontra editais como esses. E aí, a gente se desespera. Fala, cara, o que a gente oferece, sabe, Gabriela? Um direcionamento. O que eu tenho para te oferecer? É só um caminho. Eu não tenho para te oferecer nada mais. Você pode pegar esse caminho e fazer uma boa trilha. É por isso que eu puxo muito a orelha da Thaís e a Thaís está aqui hoje. Eu puxo muito a orelha da galera que está saindo da trilha. Né? Fala aí, Thaís. Pois é. Eu puxo muito a orelha porque não adianta você chegar aqui... Por exemplo, a Thaís entrou tem dois meses, não é isso, Thaís? É, eu entrei em dezembro. É, final de dezembro. É, está indo para o segundo mês. Então, assim, não adianta a Thaís querer abraçar o mundo e estudar esse conteúdo todo. Ela não vai conseguir. Ela vai se desesperar. Não vai, gente. É humanamente impossível. Eu, que sou eu, demorei seis... Demorei mais de um ano para gravar esse conteúdo todo. Como que ela vai decorar isso tudo? Não vai, pô. Não vai. Então, assim, é um conteúdo denso. Então, o que a gente bola, Gabriela? A gente bola uma estratégia. A Thaís está entrando agora. Eu falo, Thaís, você vai seguir essa e essa aula. Essa aula aqui você vai estudar quando você tiver um tempo. Aí ela fala, Johnny, estou conseguindo dar conta da aula da semana vigente. Qual que eu continuo a estudar? Vem lá em teoria de currículo. Vem lá em avaliação. E aí ela vai seguindo um caminho. Tá? Para ela, é o que está funcionando. Por que eu estou dizendo isso para você, Gabriela? Não se frustre se esse resultado não chegar agora. Porque o que você precisa, você deu o primeiro start. O startzinho, o primeiro passo. o primeiro start da nossa cabeça é caraca, eu preciso. Eu quero. Onde que eu vou estudar? Como eu vou estudar? E aí o como eu tenho como te oferecer. Agora, como você vai fazer de fato vai depender da tua escolha. Se você vai comprar um curso, por exemplo, que tem aí de aulas gravadas, se você vai fechar comigo a metodologia, se você vai fechar com outras pessoas. Isso. É uma mentoria gratuita essa daqui, tá, Gabriela? Você pode até não fechar com a gente, mas fica com a tua vida isso. Porque não adianta você hoje querer soluções fáceis e rápidas para um problema que é complexo. Porque, por exemplo, Gabriela, você se formou na UFRJ, não é isso? Aham. Na UFRJ, a gente estuda, sei lá, a gente estuda Vera Candor, autores, sei lá, Lerrer, autores que são críticos. Só que no concurso, tirando o Pedro II, que tem uma pegada mais crítica, tá? Eu estou falando do Pedro II porque ele é uma referência para o pessoal do Rio de Janeiro. Você vai estudar Saviani, você vai estudar Luck, Lucchese. Então, assim, sabe, tem uma pegada diferente, tem uma coisa que a gente não estuda lá na graduação. Então, quando você começar a estudar aqui, você vai perceber. Quer falar? Pode falar aí. Eu já imaginava isso, na verdade, né? A gente, quando a gente sai da academia, a gente já se depara com isso, né? Se a gente quer fazer qualquer outra coisa, a gente já começa a ver que, de fato, ela não prepara a gente para esse mundo, né? Para esse tipo de atuação. E aí, eu me vi perdendo oportunidades mesmo. Eu acho que eu me encontro nesse momento, assim, de frustrada porque eu estou perdendo oportunidades. Eu estou vendo que tem vários concursos maneiros abrindo e eu estou perdendo tempo de estar me preparando. A gente estava falando, antes de você chegar, eu e a Thais, como muitas vezes os alunos ficam assim, ah, poxa, mas eu não vou investir no valor da mentoria que é um valor X. É um valor alto. É assim, considerando o salário que vocês recebem, considerando a realidade do Brasil, a realidade brasileira. Mas a gente tem que pensar no seguinte, vamos supor que você invista R$ 500 por mês na mentoria. Ok? Não é esse o valor. Mas vamos supor que seja R$ 500 por mês. Vamos fazer uma conta? R$ 500 por mês. Caraca, Johnny, que isso? Mas olha só o que eu ofereço. Eu não dou só o conteúdo de pedagogia. Ana, tem isso. Né, Thais? Tem toda a parte de português. Porque isso é um outro detalhe. Quer estudar para um concurso? O primeiro passo é estudar português em paralelo à pedagogia. Não sei por onde começar. Primeiro eu começo pelas matérias sem ter mais afinidade e sempre estudo português. É o melhor conselho que eu posso dar. Meu irmão me pediu esse conselho. Mano, eu queria estudar para um concurso da ESA. Estuda português. Português cai em qualquer concurso. Qualquer concurso. Seja da aeronáutica, seja da prefeitura. Dependendo do seu nível de profundidade, mas cai em qualquer concurso. Isso aí, sem dúvida. Então, se você está bem alinhada no português, você já está um passo à frente. Vamos voltar à ideia da conta. R$ 500. Vamos fazer uma conta de 10 meses? R$ 5 mil você gastou no ano. Caraca! Aí você vai fazer a conta assim, caraca, eu investi R$ 5 mil em uma mentoria. A Thaís pode dizer... Por que tem isso? Tem uma diferença entre custo e valor. Custo e custou R$ 5 mil. Mas qual o valor da mentoria para você? O primeiro salário da prefeitura do Rio pagaria isso. O primeiro salário de oficial pedagogo sobraria dinheiro. Entendeu? É aquela dinâmica que eu faço assim para o pessoal. Isso é uma teoria mesmo, a teoria do marshmallow. O pesquisador deu um marshmallow e falou assim, você esperaria para comer o segundo ou você comeria um agora? Muitas pessoas não querem esperar para comer o segundo marshmallow. E quando eu falo do segundo marshmallow, é ganhar R$ 10 mil por mês. Ganhar R$ 8 mil e pouco. Como oficial, por exemplo. Só que tem que pagar o preço por essa preparação. Tem muita gente que desiste. concurso não é para todo mundo. Não é mesmo. Não é. Por quê? É sacrificante, mexe com a mentalidade, mexe com o emocional, vai precisar de dedicação, vai precisar de disciplina. Não adianta me dar desculpa que eu não vou nem ouvir. Né, Thaís? Não adianta me dar desculpa que eu vou falar assim, tá, beleza. Verdade. Porque não adianta. É assim, a gente tem uma aluna, Thaís, ou Gabriela, só para você ter uma ideia. A gente tem uma aluna que é mãe. Tem uma filhinha. Aí eu falo assim para o pessoal, gente, se a Bruna está conseguindo, ninguém tem desculpa. É isso. Eu tenho dois pequenos, eu sou mãe de dois. A Thaís é guerreira para caraca também, tem dois filhos. Ela estava contando antes de você chegar, Gabriela, que ela estava aproveitando que as filhas, né, Thaís? Não, é um casal. Um casal, as crianças, as crianças estão com a avó, não é isso? Isso. Então, ela aproveitou que as crianças estavam com a avó para poder dar o gás. E é isso. E aí, o que eu falo para as minhas alunas? Gosta de Big Brother? Cara, evita de ver. Gosta de Instagram? Evita de mexer no Instagram. Sabe aquela caminhada que você faz na academia? Bota o podcast. O professor Johnny lá. Fala aí. Abre mão mesmo. É, abre mão mesmo. É um investimento, né? Independente de fazer ou não, mentoria, quando você decide que você quer participar, viver uma vida assim, você precisa abrir mão de muitas coisas. Sim, é um investimento de tempo, de energia. Mas eu vou sair dessa coisa aqui do... Mas eu respondi o que eu queria responder mesmo, que era a ideia do investimento de tempo, valor e custo. Quanto que custa aquilo? Eu queria aproveitar, Thaís, talvez seja até uma coisa que possa servir para você. Eu estava usando umas coisas aqui, eu achei isso aqui. Me mandaram, eu achei isso aqui. Concurso da educação de 2023, 2024. Isso aqui é pensando em você, tá, Gabriela? Ó, perceba o seguinte, a gente está no mapa do Rio de Janeiro, tá? Para quem não conhece, aqui é o mapa do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, tem vários concursos aqui que estão marcados, ó, de amarelo. Angra dos Reis, e ainda tem outros fatores para a gente pensar nisso, tá? Dictância, porque tem muita gente que vai falar assim, ah, vou fazer o concurso para Angra dos Reis. Você está disposta a se mudar para morar em Angra dos Reis? É, exatamente. Ou fazer esse trajeto? Então, tem que pensar em tudo isso. Na porta do lápis. Na porta do lápis. Eu não me inscrevi para São Gonçalo, porque eu não gostaria de trabalhar os dois horários, né? Eu teria que pagar alguma pessoa para ficar com os meus filhos para esse salário que não, não... Para mim, não vale a pena. Entendeu? 40 horas semanais. Para mim, seria 40 horas semanais para ganhar 3 mil e pouco. Então, eu prefiro trabalhar um turno só, só um horário. Eu me inscrevi para Niterói, mas eu prefiro trabalhar um horário só. Enquanto isso, se eu assumo esse cargo de um turno só, eu continuo estudando para a próxima que eu quero. Então, como já abriu São Gonçalo há 40 horas, que foi a primeira coisa que eu vi. Então, não vou me inscrever. Porque senão, se a gente se inscreve e ganha dinheiro, você fica atentado aí, né? Sim. E assim, você tem que saber que você está investindo um tempo, dinheiro, então tem que passar. Não é isso? Exatamente. Vou ficar ali brincando de fazer prova? É, eu experimentei até quando. Não, e eu costumo dizer, tá, Gabriela, para as minhas alunas é o seguinte, para as minhas alunas e para o meu aluno, tem um aluno também. São 33 alunos no total que eu tenho hoje. Gente, o meu melhor presente é quando um aluno deixa de ser meu aluno. É isso. Quando tem um aluno que fala para mim assim, professor, gratidão, conseguiu o que eu queria. A mesma história da Lívia, que estava há pouco tempo com a gente aqui, é a história da Luciara, que entrou na mentoria estudando para o concurso da aeronáutica. Olha só. Não está desconectado, Gabriela, o que eu quero te chamar a atenção nesse sentido. Não está desconectado, porque quando a gente estuda para o concurso da aeronáutica, a gente está estudando para todos os concursos de prefeitura. Aí, vale a pena fazer o concurso de escadinho. Porque quando você pega ali uma banca, DECAM, FGV, FCC, Consuplan, IBAN, IBAD, eu estou falando das bancas, essas bancas, elas te treinam para uma banca mais difícil, que é a banca, por exemplo, da aeronáutica. Elas não te treinam para o concurso da marinha, que é uma banca própria, DECOREBA, a gente tem uma aula no YouTube, só que eu falo dessas diferenças, eu não vou me alongar aqui. Ela te treina um pouquinho para a banca VUNESP, mas quando você treina com a banca VUNESP, você está treinando para essas bancas também. E tem um detalhe, Gabriela, quando você começa a ficar na malícia de prova, lembra daquele pilar lá, tinham quatro pilares? Um dos pilares que torna a nossa metodologia tão diferenciada, né, Thaís? É a ideia da construção das questões, que eu acabei não tocando muito no assunto. Os alunos estudam o conteúdo e aplicam. Lembra que eu falei de Luquezzi, que você só aprende quando alguém te conta ou quando você pratica? Então, elas pegam o conteúdo e transformam isso em questões. Entendeu? Elas precisam criar questões sobre o conteúdo que a gente está estudando. Isso é uma tarefa semanal. Quantas questões, Johnny? Eu peço só uma. Mas tem alunos que pegam tanto gosto, Gabriela, e começam a criar duas, duas, três, quatro, cinco. E elas começam a dificultar tanto a questão que automaticamente elas estão se preparando para a prova. E aí não fica difícil, porque é um arquivo... Imagina só, são 30 pessoas. Se cada um colocar uma questão, a gente tem o simulado de 30 questões. Perceberam? Então, eu acho que é o que tem de diferenciado, assim, na minha metodologia. Nenhum lugar faz isso. Então, hoje, além de tudo, eu vou te mostrar daqui a pouquinho a plataforma. Além de todo o conteúdo que eu gravo, as videoaulas, que eu tenho os professores convidados, tenho os professores que gravam a aula para mim, eu ainda estou fazendo, que é uma coisa que eu fiz diferente esse ano, questões comentadas, inéditas. Questões comentadas que a gente bolou e eu vou comentando por assunto. Cada semana é LDB? Eu vou lá e comento questões do LDB. Então, perceba, a gente tem aula teórica e dentro dessa aula teórica tem mapas mentais, PDFs, não todas as aulas, né? A gente vai bolando isso conforme a estrutura. Cada aula é uma coisa diferente, né, Thaís? Tem material que é resumo, tem material que é mapa mental, tem material que você tem que preencher a lacuna. Fala aí, Thaís. É verdade. É, eu estou me atualizando. Eu estou indo e voltando, então, assim, as outras meninas vão poder falar com mais calma, mais tranquilidade para você. Eu estou indo e voltando porque eu estou recuperando o meu tempo perdido. É isso. Não, mas assim, com base naquilo que você está vendo. Não vamos falar daquilo que você não viu, que eu acho que aí seria uma propaganda até enganosa do que a gente faz. Mas com base no que você está vendo, como é que é o material? O que você... Pega um exemplo. Qual a última matéria que você fez? Explica para a Gabriela. O material, eu vou falar... Qual o que você mais gostou? Na minha mesa. Mas eu gosto muito das técnicas, assim. O caderno de questões é o que eu mais gosto. Eu vou e volto, vou fazendo, tem as questões comentadas, tem as questões corrigidas, que você grava lá e fala para a gente. Nisso das questões corrigidas, eu gosto muito. Por quê? Porque ali vai explicando algumas coisas, dando alguns bizus, alguns toques, que eu vou anotando. Todo o meu material é muito rabiscado, porque eu vou anotando tudo. Tudo. Isso que ela está falando, Gabriela, só para você ter uma ideia, e Gabriela e todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo aqui, o que são as questões comentadas? É o assunto aplicado. Sabe? É quando você vai ver aquele assunto de teoria de currículo aplicado em uma questão. E aí, durante a correção, eu estou dando aula. Eu estou explicando. Está vendo aqui? É assim. Porque tem muita gente que bota as questões e dá o gabarito. E aí você fica, caraca, beleza, é Vera Maria Candor. Beleza. A Candor é multiculturalista. Você tem que estudar, pesquisar. Ali não, ali eu já estou explicando. Além de tudo isso, ainda tem um simulado pressão. O que é o simulado pressão? O simulado pressão você já está convidado, tá, Gabriela? Se você quiser. Semana que vem vai rolar o simulado pressão. O simulado pressão é assim. A gente vai fazer, a gente fez um bloco de aulas, ou seja, LDB e BNCC, Lei de Letriza e Bases da Educação Nacional, Bases Nacional Comum Curricular. E aí no dia, a gente entra na aula e eu fico aqui, ó, vocês têm 30 minutos para resolver tantas questões. Só que é óbvio que eu coloco mais questões do que é possível fazer dentro do tempo. Sim. E ainda tem uma surpresa, que aí se eu te contar perde a graça, né, Thaís? Porque não é à toa que se chama simulado pressão. Mas todo esse simulado pressão fica gravado para quem não assistiu ao vivo. Então tem toda essa possibilidade de você acompanhar tudo. Por isso que a Thaís está conseguindo recuperar o tempo, senão ela perderia. Inicialmente, quando eu bolei a mentoria, não tinha aula gravada. A ideia era só quem perdeu a semana espera um outro ano para entrar na mentoria. Era ciclo. A gente tinha o ciclo de mentoria. Você entrava em julho, abriu as vagas, entrava em julho e se você não conseguisse pegar essa roda, você tinha que esperar até outro ano para entrar. Era assim. Mas aí eu comecei a ver que tinha muita necessidade, muita gente querendo entrar e tal. Eu fiz dessa forma. Então a pessoa entra na mentoria, consegue acompanhar, faz todas essas questões que eu disse, vou te mostrar daqui a pouquinho na plataforma. E aí começa a vivenciar essa possibilidade aqui. Quando você pega um concurso desse e você olha o edital, olha só, aqui tem todos os links, vou te passar depois. Niterói, Nova Iguaçu, aqui tem o período das inscrições, São Fidelis, Silva Jardim. E aí o que você vai fazer? Você vai criar um critério para escolher isso aqui. Localização, salário, melhor plano de carreira, você vai ter que criar um critério para escolher tudo isso. Não dá para sair fazendo todos os concursos. E aí o que eu montei aqui, já deixei separadinho para vocês. Aqui é o que tem em concurso, quais são as possibilidades. Aí você vem aqui olhando, está vendo? Prova de Nova Iguaçu, é dia 10 de março. Eu não sei se você falou Nova Iguaçu, eu entendi que São Gonçalo você perdeu, não foi isso? Não, o Niterói que eu já perdi, que a inscrição acabou hoje. Ah, Niterói, Niterói. Depois eu abri ali para ver de longo porque eu já tinha feito. Eu, na verdade, eu não sabia que o pagamento ia ser até amanhã porque algumas inscrições o pagamento encerra no dia seguinte, mas essa era até hoje mesmo. Então, esse é um outro equívoco do candidato. Quando ele faz a inscrição, ele não paga o boleto no mesmo momento. A gente nas nossas... Inclusive, Gabriela, talvez você não seguisse ainda o Instagram, do Mentorizar, a gente já está alertando desse concurso de Niterói já faz um tempo, assim que virou o ano. A gente alertou. É, eu que mosquei mesmo. Eu estou... É. É desabalizada do Instagram. Quando você fizer parte da nossa mentoria, de qualquer projeto do Mentorizar, começar a acompanhar lá, vira uma comunidade. As pessoas falam, gente, essa não é uma obrigação nossa, tá? Não é. Você que vai fazendo isso. Mas a gente acaba fazendo, ó, gente, tem concurso tal, não deixe de fazer inscrição, período até tal dia. Então, a gente acaba conversando. Eu faço análise do edital, né, como eu vou mostrar para vocês aqui o edital de Nova Iguaçu. Inclusive, eu fiz essa semana para um outro projeto, né, que agora o concurso de Nova Iguaçu caiu conhecimento, está caindo agora conhecimento didático-pedagógico no edital de psicólogo. Olha que loucura. Então, para vocês verem como que a disputa está cada vez mais acirrada, né, assim, mas não é que está disputando a mesma vaga. Mas, dentro do edital de psicologia tem cinco questões na prova para de conhecimento didático-pedagógico. Então, eu fechei uma parceria e estou dando o conteúdo de mentorizar para essa professora lá do Edupsi, que é o nome, né. Então, quem está assistindo esse vídeo aqui e conhece algum psicólogo, pode também lá ter acesso a esse curso lá, preparatório, que a gente está fazendo parte, entregando essa parte de conhecimento didático-pedagógico. Então, os psicólogos estão loucos, porque, assim, caraca, está caindo lá didática, relação professor-aluno, temas contemporâneos como bullying, sexualidade, currículo, planejamento, PPP, tudo aquilo que eu já havia mostrado para você, né, do nosso planejamento. Então, perceba que a mentoria, ela é toda pensada de uma forma que vai te ajudar, né, agora, às vezes, a pessoa só chega depois. Então, acontece muito disso. Agora, eu queria ouvir um pouco você, Gabriela, não sei se eu estou respondendo, mas está fazendo sentido para você o que eu estou falando aqui? Não, está sim, está sim. Eu estou processando, né, porque está me trazendo muitas novidades, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente fica, que todo mundo fala, né, ó, está abrindo um concurso, escreve, está abrindo um concurso, escreve, como se fosse assim, é o que a Thais falou, né, de atirar para todos os lados e no final você acaba se frustrando por um monte de reprovação e não se preparou para nada direito, porque estava fazendo tudo ao mesmo tempo e eu estava muito agarrada a esse, essa forma de pensar, né, e agora você está me trazendo um monte de informações, está respondendo todas as minhas dúvidas, tá, eu ia perguntar sobre o bloco, né, mas você tinha falado que o bloco, não, sobre a plataforma de vocês, mas você está mostrando agora, mas tirando isso, está tudo perfeito, eu estou entendendo tudo, estou até meio motivada mesmo, assim, né, porque eu estava, ai, hoje, essa inscrição e não estou preparada, mas está me dando vontade de fazer isso, de correr atrás disso. Sabe, assim, eu tenho alunas e alunos, né, agora, que chegam para mim e falam assim, professor, eu estou terminando a faculdade agora, quero começar a fazer mentoria, mas a minha prova é só ano que vem. Cara, você tem uma dica que eu dou para todo mundo que eu conheço, comece a estudar o quanto antes para o concurso, porque concurso, não é assim, não espere sair o edital para começar, ah, mas isso todo mundo fala, mas não espere mesmo, porque se você esperar o edital para você começar a estudar, você só vai passar no edital seguinte. Agora eu estou vendo isso claramente, porque abri um edital para ler, porque eu acho que muitas pessoas nem fazem isso, né, você me falou isso e eu fiquei pensando, você falou, você já leu o edital, né, tem que dar uma olhada no edital, e eu acho que muitas pessoas vão lá na parte de quantas vagas, quanto que ganha, né, e, enfim, a quantidade de horas que eu trabalho, né, informações principais ali, mas não olha o que está sendo falado ali, né, e eu dei uma pirada, muito perdida em muitos conteúdos. E sabe qual é a ordem do desespero? É essa, Gabriela, você vê no Instagram uma publicação sobre concurso, antigamente era em jornal, né, a gente recebeu isso por jornal, aí você recebe a informação do concurso, sabe o número de vagas, é o ciclo, preste atenção, eu acho que inclusive eu vou mandar fazer uma arte sobre isso, acabei de ter uma ideia, o ciclo da frustração do concurseiro. Acompanhe e me ajudem aí, ó, qual é o ciclo? Você primeiro descobre as vagas e o salário, ok? Vê se não foi isso, Gabriela. A maioria fica na frustração das vagas, se só sair duas, a maioria já fica na frustração das vagas, aí olha lá a quantidade, três, ah não, não vai dar. Então, nesse ciclo tem o que eu chamo de filtro, é o filtro da derrota, preste atenção, como eu chamo de filtro da derrota. Eu estou tendo esse insight agora, tá? É uma chave que eu estou virando aqui. Então, tem o ciclo do concurseiro, saíram as vagas, ele olha o salário e o número de vagas, né? E vê também a data da inscrição e prova, é isso, inscrição e prova. Resumindo, as informações mais importantes. Aí, qual é o primeiro filtro? É quando ele olha a bibliografia, a gente pode chamar o filtro de bibliografia. Anota essa ideia. Estou anotando aqui. Eu estou anotando mesmo. Ó, o primeiro filtro do ciclo da frustração é a bibliografia. Porque quando você olha e você faz assim, Gabriela, caraca, eu nunca vi isso na minha vida. Tu fez isso, Gabriela? eu fiquei assim, gente, mas em que momento que eu estudei isso que eu não lembro? É, aí você olha lá e fala assim, fundamentos filosóficos da educação. Caraca, ferrou. Aí você vê, teorias do currículo, peraí, teorias do currículo? Não, em cima, fundamentos da didática. Tem uma preparação, antes fica, gente, mas cadê viagem, vigote que eu estudei? Cadê eles? Não, e outra coisa, Thaís. E até sobre isso, pode aparecer assim, teorias psicológicas, psicogênese da aprendizagem, enfim, pode aparecer dessa forma. E até a Piaget, vigote que valam, não é a mesma coisa que a gente estuda na academia. Eu, comecei, gente, eu já tirei nota baixa, eu estou revelando para vocês aqui, está gravado, eu já tirei nota baixa na graduação, preste atenção, eu tirei nota baixa na graduação, uma aula sobre o Piaget, a disciplina sobre o Piaget, psicologia da educação. Porque o professor chegava com os artigos, gente, Piaget e vigote é a coisa mais simples do mundo. Só que as pessoas dificultam demais. E a Thaís vai encontrar essa aula lá, vai entender o que eu estou falando. Eu tenho uma aula no canal do YouTube aqui. Os professores da academia, inclusive, parece que tem prazer em fazer isso, né? Alguns, pelo menos. É. De confundir a nossa cabeça, de trazer o conteúdo de uma forma muito mais densa do que ele é de fato. Gabriela, eu vou dar dois exemplos que eu facilitei para os alunos. Eu queria muito que a Lívia estivesse aqui, mas quinta-feira ela vai falar sobre isso, que ela acertou a questão da prova. E você está pegando a mentoria individualizada aqui, gratuita, vai aproveitar isso na hora da sua prova também. Tem uma musiquinha que eu criei do Manufro. Manufro, com teor de track repós, mas aborda a M-Pitch. É um trocadilho, um mnemônico, que você decora tudo sobre o currículo a partir dessa musiquinha. A partir de um funkeiro, de um hip-hop. Então, eu fiz até um vídeo com a professora Sara, que viralizou aí, a professora Sara é muito famosa nas redes sociais. E aí, a gente fez um bate-bola, a Marilene, que é a personagem que ela cria, e eu trouxe o Manufro. Eu já uso o Manufro há muito tempo, nas aulas gratuitas, nas lives que eu faço. E para o pessoal da minha mentoria, eu também faço isso aí. Mas, quando a gente faz essa abordagem de um trocadilho, de trazer uma técnica mnemônica, um mapa mental, uma questão que o professor Johnny vai resolvendo para você aqui na mentoria, isso vai ficar na sua cabeça se você não erra na prova. E aí vem a questão da faculdade, é isso que eu queria falar. Quando eu estava na faculdade, o professor falava, vigote, teoria, sociocultural, não sei o que, baseado em Marx, ficava aquela coisa enchendo a boca. Gente, vigote é a coisa mais simples do mundo. Eu sempre digo isso para as minhas alunas. Piaget se resume a uma escada e vigote se resume a uma ponte. É isso. Ah, para Johnny, o que é isso? Por que ninguém não quis isso? Porque as pessoas dificultam. As pessoas ficam ensinando piaget e vigote como uma coisa muito complexa. Depois que você assistir a minha aula, Gabriela, no YouTube, você que também está assistindo esse vídeo aqui, assistir essa minha aula aqui, Piaget para não esquecer, você nunca mais vai errar uma questão sobre o Piaget. Nunca mais, porque não tem dificuldade. E as minhas aulas são todas assim, Gabriela, todas, todas, todas. Eu vou te mostrar rapidamente aqui, ou, Thaís, se você quiser fazer algum comentário de alguma coisa, você vai me chamando aí. Que agora eu vou parar de olhar para vocês. Eu vou só abrir a plataforma. Então, aqui, na lateral, eu tenho várias turmas, tá? Por exemplo, a ESFESEX. A ESFESEX é a turma de oficial pedagogo do Exército. Eu vou lançar essa turma. A gente ainda está estruturando esse material. Os professores estão gravando e tal. Mas perceba o seguinte, tá? O Gabriela e Thaís, também. Assuntos que são comuns, a gente já está trazendo para cá, teorias do currículo, didática, Piaget. Tá? Olha o que tem de comum também, português. aí vai ter também história, né? História, geografia e a legislação educacional que cai lá também. A gente está falando de concurso oficial pedagogo do Exército. Esse conteúdo também serve para os mais mistérios com S's. Letras, inglês, espanhol, geografia, física. Então, cai também. Então, essa é uma turma que não é o que a gente está procurando, tá? Vamos para a mentoria. A mentoria é isso aqui. Então, quando a Thaís chegou e quando você chegar, Gabriela, você vai ter contato com isso aqui. Então, você tem aqui as orientações iniciais que eu puxei muito a orelha da Thaís. Falei, Thaís, não pode queimar a etapa, tem que ver isso aqui. Tem o tutorial do AVA, ou seja, o tutorial do ambiente virtual. É um tutorial mesmo, de como você vai seguir. O ambiente virtual. O que você vai fazer primeiro? Está aqui, a apresentação. Aí tem lá, está vendo aqui? Tudo que eu acabei de te explicar, está vendo, Gabriel? Os modos são organizados em etapas sucessivas. Então, é tudo bonitinho para facilitar. Aí tem aqui a setinha que eu falava, Thaís, você olhou o tutorial, Thaís? Comece por aqui, tem uma pasta escrito Comece por aqui, em maiúsculo lá. Aí aqui na pasta Comece por aqui, tem todo o arquivo que você vai começar por aqui. Aí olha aqui, o cronograma. Esse cronograma, inclusive, está até desatualizado, porque a gente vai atualizando com as mudanças do percurso. E aí vai, aí depois eu falo, agora que você está na aula 1, você vai assistir essa, essa, essa aula. Essa, essa, essa aula. depois vai chegar aqui. Agora, o próximo passo, né, Thaís? É o caminho natural, passei pela parte teórica, ou seja, módulo básico, aula 1. Depois, você vem aqui, para a sequência de estudos, está vendo aqui? Tudo, tudo vai ter que fazer. E aqui também, Gabriela, ficam as aulas gravadas, se você olhar aqui, tem as aulas gravadas. Aí você vai falar assim, nossa, quanta coisa, mas são vídeos curtos, porque eu não faço aula de uma hora e meia, eu não faço aula de 30 minutos, de 40 minutos, as minhas aulas são de 15 a 20, e aí eu faço um bloco. Aí eu falo, vamos lá, gente, vou beber uma água, porque a minha, a minha intenção sempre é uma objetividade, né, para que você possa assistir, né, durante, é, uma fila de espera, no ônibus, e você possa ir massificando aquilo, né? Aí só depois que você estuda a parte teórica, e lá você vai encontrar o PDF, os mapas mentais, eles estão aqui, tá? Os e-books também, né, todos os e-books em PDF lá, para você se antenar. Ah, Johnny, eu quero me aprofundar um pouco mais, é um conteúdo que eu gosto, eu deixo o PDF do livro lá, o livro do Tomás Sadeira da Silva, que é uma referência, o livro da Alice Casimiro Lopes e Macedo, né, Elizabeth Macedo. Então, se você tiver alguma referência, eu também deixo, né, além de ter uns vídeos de correção de questões, às vezes aqui também. né, que são extras. Mas, as questões comentadas, que a Thais falou que gosta muito, é uma outra etapa. Então, você estudou a teoria, seja por PDF, seja por videoaula, depois você vai para as questões comentadas. Aqui, ó, as questões comentadas. Essas questões, são questões inéditas, que não estão no QConcursos, só para você entender, nos sites de questões. Mas, eu ainda sugiro mais uma coisa, se você faz parte da mentoria, sabe, é meu aluno, sabe, que além das questões comentadas, que eu, que eu vou explicando, eu sempre sugiro, faça mais questões, sobre o assunto, que você tem dificuldade, nos sites de questões. Porque aí, você vai facilitando, aquela tua aprendizagem, você vai exercitando. E o nosso bônus, que é o que tem de diferente, é o nosso simulado pressão, que também, para quem perdeu, vai para a plataforma. Então, aqui, é um panorama, só por esse guia, você já está tendo uma noção, de como funciona, a nossa plataforma, o ambiente virtual. O Classroom, ele é um ambiente virtual. E é isso, aí você tem esse mal de pressão. Eu quero falar uma coisinha, essa aula, você dá ela ao vivo, e depois, ela vai para a plataforma. E, olha só, tem uma mistura. Se for conteúdo teórico, essa aula, ela é gravada, no meu estúdio. Eu vou abrir daqui a pouquinho, para você ver. Tá? A aula ao vivo, ela é gravada também, e vai para a nossa plataforma. Tudo vai para a nossa plataforma, para que você possa ter acesso. Só que é, dividido por assunto. Entendeu? Seguindo aquele caminho, da nossa estrada. Bloco de fundamentos, bloco intermediário, bloco avançado. O que não pode, é a aluna, entra na mentoria, e quer estudar o conteúdo, do avançado, porque tem uma lógica nisso. Se é avançado, é justamente porque você tem que falar dos fundamentos intermediários antes. Aí, qual é a última etapa dessa tua... Então, você só completa um ciclo de aprendizagem ali, quando você faz a teoria, faz, pegou o material em PDF, estudou, resolveu, viu as questões comentadas, viu o simulado pressão, quando tem, porque nem sempre tem, às vezes é um bloco em conjunto, dois assuntos, como vai ser semana que vem. E aí, por fim, quando é que você consolida a sua aprendizagem? Aqui. Quando você vai aplicar em questões. E aí, eu falo que é construir de duas, é cinco, mas se construir uma só por assunto, já está bom, você está aplicando. E aí, é um drive. Esse drive, ele é aberto. Todo mundo pode colocar questões sobre qualquer assunto, a qualquer momento. Ele é sequenciado, assim, por assunto. Então, a aula 1, é do número 1 até o número X. Se você entrar agora e quiser botar uma questão desse assunto, essa é a forma em que todo mundo pode contribuir. A Thais, por exemplo, pode estar contribuindo sobre uma questão que já passou há muito tempo. Então, é sempre um banco que está sendo atualizado, percebeu? Então, isso é o que é mais diferente. São quase 150 páginas de questões inéditas, de pessoas que estão pensando sobre o assunto, várias pessoas, e elas não ficam desgarradas, não. Se você olhar aqui, está vendo aqui uma caixinha de texto? Semanalmente, eu entro lá e comento as questões. Se tiver alguma coisa errada, eu mando consertar. Eu não conserto. Eu mando consertar, porque isso faz parte da aprendizagem também. Se tiver alguma coisa, eles têm que colocar a resposta embaixo e a referência. É um outro detalhe. Você tem que dizer de onde você tirou, porque aí você vai ter uma fonte para consultar. Nem que a fonte seja slide tal da aula tal. Entendeu? E assim, todo mundo consegue consolidar o ciclo da mentoria. Eu vou abrir uma aula, que eu acho que vai ficar mais fácil para você. Aí, agora aqui, já é entrando na plataforma que eu acabei de mostrar no guia. Orientações iniciais, ambiente 1, ambientação 1 aqui, no módulo 1. Aqui tem uma série de vídeos e de materiais que também você tem que assistir. A gente fala sobre o ciclo de aprendizagem. Aqui eu explico a mentoria. aqui tem um e-book sobre dicas de concurso. Eu tinha até te mandado esse e-book aqui. Esse e-book está gratuito lá no nosso site. A gente explica a trilha de aprendizagem, que é aquele caminho que eu tinha falado. O ciclo circadiano que o professor Anderson aqui fala. Essa coisa aqui do edital verticalizado, o Gabriel, é uma coisa que todo concurseiro deveria fazer. E a gente vai usar isso aqui na semana que vem para marcar um X. O que é isso aqui? é a transposição de um edital em metas. Percebeu? Quando eu faço a transposição do que está no edital para aquilo que vai ser como uma meta, por exemplo, eu vou estudar a ortografia, a videoaula tal, acertei tantas questões, porcentagem de acerto. Aí você vai controlando isso aí. Isso aqui é estratégia de estudo. Vamos voltar para a nossa área que eu acho que é mais fácil de falar. Vamos pegar um assunto aqui. Deixa eu pegar um assunto que seja interessante para você aqui, que você tenha uma similaridade ali, uma conexão com a sua faculdade. Vamos ver aqui. Qual o assunto que você mais gosta, Gabriela? Quando você olha um edital assim, você olhou o edital, qual o olhar que você teve e você falou, isso aqui eu tenho domínio? Ou você não teve domínio em nada? Então, o meu foco sempre foi na educação infantil, então, qualquer assunto que leve para isso, eu estudo mais. Então, esses assuntos de concursos, esses temas, por isso que eu fiquei meio paralisada mesmo. Porque tem coisa que eu não faço nem ideia mais. Então, aí eu tenho um alerta para dar para todo mundo que está assistindo a essa aula. Quem é da educação infantil, educação especial com uma perspectiva inclusiva, alguns concursos têm isso como uma tônica, mas eles são tônica no sentido de estarem presentes. Eles não são a parte principal do concurso. Esse é o grande dilema de quem sai da academia e vai fazer um concurso. Eu acho que essa aula de hoje está sendo excelente para a gente trazer isso à tona. Porque se tem uma coisa que eu acho que vale a pena estudar é a questão da legislação. LDB, por exemplo, cai em qualquer concurso. LDB e BNCC são assuntos que caem em qualquer concurso na área da educação. Inclusive, para quem, às vezes, não é da pedagogia, magistérios, KLDB e BNCC também. Para os psicólogos, eu gravei lá a aula. KLDB e ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso, aquilo que cai nos concursos. Porque não é, às vezes, aquilo que você estudou na faculdade. E quando é aquilo que você estudou na faculdade, de maneira muito densa, não é aquilo que cobra no concurso. Por isso, você precisa de um acompanhamento, de um direcionamento, sabe, Gabriela? Porque, por exemplo, a ideia de educação infantil, da perspectiva da aprendizagem, talvez entre aqui nas bases psicológicas. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Está vendo aqui? Processo de ensino-aprendizagem, professor-aluno, bases psicológicas da aprendizagem, teorias de aprendizagem, condições para aprendizagem. Isso aqui está dentro do que você tem, talvez, um domínio. Mas aqui vai falar da relação professor-aluno, da relação de autoridade, vai falar da teoria do inatismo, do empirismo, do construtivismo. Talvez você tenha visto muito isso na faculdade, do construtivismo. E do construtivismo, se fala muito de Piaget e Vigodski, mas tem o Ballon. Então, tem outros autores também. Então, tem toda uma lógica que é entender isso, o edital, transformar o edital em um edital verticalizado, que é como eu chamo isso aqui, é uma tarefa que eu faço para você. Sabe? Você não precisa fazer. Então, no edital verticalizado, você vai colocar o seu nome aqui, como a primeira, como aprovada. E aí, a gente pode colocar o quadro de apoio, pode colocar concurso da prefeitura. E eu sempre coloco no edital verticalizado, primeiro lugar. Porque a minha aluna não vai estudar para pegar a vaga lá no final da relação, não. Ela vai estudar para pegar o primeiro lugar. Ela pode até ficar em segundo, mas ela vai estudar para pegar a primeira colocação. É por isso que a gente está pegando a primeira colocação. Eu puxo muito a manete. muito. Porque, gente, não dá para brincar. Concurso não é coisa de amadorismo. Gravem isso. Não é. Está cada vez mais profissional. Está cada vez mais de forma direcionada. Tem muitas pessoas que acham que vão pegar o edital, vão estudar durante um ou dois meses antes do concurso e vão passar. Podem passar? Não é impossível. Mas vai ser muito difícil. Muito difícil. E quando você pega um trabalho como esse aqui, você está se preparando para qualquer concurso na área educacional. Nesse ano, no ano que vem, daqui a dois anos. Então, é isso. Ainda mais para você, Gabriel, você acabou de sair da faculdade. Então, está tudo um pouco, está tudo fresquinho, você está no ritmo de estudo. É muito bom começar agora. Tem gente que deixa para fazer isso depois que já está no trabalho ali, recebendo pouco, já está desestimulado. desestimulado. E aí, canalizar esse desestímulo ali, essa falta de vontade de querer mudar às vezes, você acaba se acomodando e tal. Canalizar tudo isso numa preparação é muito difícil. Então, minha dica, aproveite que você está no ritmo pós-faculdade, use essa energia, invista numa preparação sólida, porque concurso não é para amadores. Não dá para pegar o edital, porque imagina só, você leu o edital lá, você talvez não tenha visto dessa forma. Aí, tem uma outra etapa que eu já fiz para os meus alunos. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu começo por fundamentos, começo por didática, eu começo por bases psicológicas. Então, tem uma lógica. Tem uma lógica que se conecta. Por exemplo, tendências pedagógicas têm uma conexão direta com o currículo. E o aluno, quando faz a mentoria aqui, ele já sabe disso. Então, aí, beleza. Esse aqui é o edital verticalizado, que eu não vou tomar muito do seu tempo, porque a gente já está estourando o tempo aqui também, porque eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. E aí, olha só, o que acontece? No finalzinho das contas, vamos abrir a aula 1 aqui para você entender. A aula 1 é a aula que todo mundo tem que passar. Vamos ver o material. Aí você clica aqui, olha o material como é que está. Para você, aparece mais organizado, porque para mim, aparece numa tela assim. Aí, está vendo? Está numeradinho. Você vai entrar aqui na introdução, depois você vai ver o vídeo 2, vídeo 3, e aí tem os mapas mentais. Aí, está vendo esse aula 1.1, 1.1, 1.1? Isso aqui é a aula ao vivo. Ela ganha uma numeração aula 1.1. 1.0 é a aula de teórica, aula de conteúdo. Então, quando você entra numa aula e você encontra os vídeos assim, você já sabe que você está vendo aula de teoria e outra aula de direcionamento, de questões. Porque, às vezes, na aula ao vivo, a gente também tem aula de questões. Aí, vamos ver aqui o material de apoio. Eu estou pegando só o exemplo da aula 1, que é o exemplo mais simples. Aí, vai aumentando a complexidade. Esse aqui é o mapa mental que eu trabalho com as alunas, para elas estudarem o currículo. Olha aqui. os autores, os macetes, aquilo que mais cai, as informações que são chave ali. Isso aqui, só isso aqui, já faz você acertar a questão na prova. Eu já fiz uma aulão, inclusive a Lívia estava nesse aulão, que ela passou nesses quatro concursos aí. Eu falei assim, vai cair isso aqui. E eu criei uma questão e caiu. Isso aqui sempre cai em concurso. Essas palavrinhas chave aqui. E com essas palavrinhas, você consegue entender. Aí, o que acontece? O aventureiro vai lá. Olha só a diferença, tá, Gabriel? O aventureiro fala assim, ah, eu vou estudar o livro de teoria do currículo. Aí, começa a ler esse livro aqui, teoria do currículo, de 141 páginas. Tá vendo? Teoria do currículo. Ah, tá escrito o currículo lá, a referência das autores, começa a ler. Não vai funcionar. Vai funcionar? Daqui a muito tempo. E aí, eu não entrego assim, eu entrego o resumo de livros. Eu entrego... Isso, você está vendo, só a aula 1, tá? Ó, resumo daquele livro, para você, de repente, tatear o livro com um resumo. Resumão feito, ó. Tá? Nossa, é muito mais... Porque já otimiza muito tempo, né? Muito, muito. Ainda tem assim, ó, as lives, que são com questões. Eu vou pegar uma outra aula aqui, que talvez seja o meu... A minha menina de ouro, né? Deixa eu voltar aqui, se eu consigo voltar. Eu peguei a aula 1, para você ter uma ideia, porque é mais simples. Mas eu considero a menina de ouro essa daqui. Quer ver? Aí cada... É, essa daqui, ó. Piaget, Vigotes, que falou. Talvez seja que todo mundo tenha muita dúvida. Aí tem os vídeos, está vendo, que eu coloco lá. E tem as aulas. Aí, eu vou botar essa aula aqui, ó. Olha o resumão de Piaget. São 19 páginas. 19, 20 páginas. Ó, resumão, tá? Piaget, Vigotes e Valon. Você não vai estudar os livros, você vai estudar esse resumão. Olha aqui, ó. É só o conceito-chave, está percebendo ali? Autonomia, Vigotes, que é a linguagem, do ato motor, o auto-mental, né, Valon, afetividade. Aí tem aquilo que cai na prova. Você não vai ficar estudando o livro todo, você vai estudar o material direcionado. Está vendo aqui? Olha aqui. Ó, Gema Piaget. E aí tem as contribuições de Vigotes, as diferenças e as semelhanças que os autores cobram muito, o pessoal que constrói as questões. Gostam de cobrar isso aqui, ó. As fases, aí o que você achou no finalzinho, tem o campo por anotações. Porque tem gente que gosta de imprimir, aí eu boto isso aí. Mas assim, eu estou só trazendo isso aqui, porque é um exemplo. Mas, por exemplo, tendências. Tem lá, conteúdo também. Aí lembra que você perguntou sobre essas aulas? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é tudo aula gravada no estúdio. Então, quando você clica aqui, você vai ver uma aula em que eu gravei no estúdio o conteúdo. Apareceu aqui, não sou robô, gente. Não sou robô, sou o dono do negócio. Deixa eu mostrar, gente. Está aqui. Aí, ó. Eu entro assim, ó. Normalmente, eu entro fazendo uma brincadeira. Então, por exemplo, essa aula aqui tem 21 minutos, ó. É só a teoria tradicional do currículo. Então, você não vai ficar estudando um livro inteiro. Então, vocês não estão ouvindo, né? Nem vão ouvir, porque acho que está sem áudio. Mas aí eu coloco assim, ó. Aí eu entro no mapa mental, eu entro nas questões, eu entro na explicação. E aí, está vendo aqui, ó? Isso aqui é o que cai muito na prova. Essa parte aqui de tendências, ó. Isso aqui é só para você ter uma ideia de como que é a plataforma, né? De como que é o mentorizar. Isso é uma aula que eu estou mostrando. Cada conteúdo daquele nosso cronograma é uma aula. e dentro dessa aula tem várias coisas. Um PDF, um slide. Então, é basicamente isso. Também não vou me alongar mais, porque acho que é importante. Agora, se vocês tiverem interesse somente numa turma de questões, porque às vezes é isso. Olha, Johnny, eu queria, nessa minha reta final, eu queria fazer só a turma de questões. Eu acho que vocês não estão vendo aqui, né? O que eu estou mostrando? Não, está aparecendo... Ah, está aí. Já foi... Tá, deixa eu mostrar agora só o que eu queria... Só para a gente encerrar. Estou com ele aqui aberto? Não, é aqui. Início? Não. Cópia. Aqui. Eu tenho também um módulo de questões que é um módulo... Ah, eu podia mostrar lá também. Bem mole. Está vendo isso aqui? É o passaporte da aprovação? São só as questões comentadas daquilo que mais cai no concurso. Teoria do currículo, avaliação, tal, 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 tal. Então, imagine que é um extrato daquilo lá que você viu. Mas só as questões comentadas. Não é o conteúdo todo. Ok? Não é... Então, assim, não é o conteúdo de... Essas aqui são as artes que a gente faz. Eu acabo deixando aqui. Espera aí. Está aqui. Agora eu consigo botar um zoom. Então, essa é a turma só de questões comentadas. Se você olhasse lá na lateral... Quer ver? Deixa eu mostrar de novo. Eu prometo que está acabando. Se você olhasse aqui na lateral, tinha a turma de questões comentadas. Passaporte da aprovação. Lembra? Aqui. Está aqui o passaporte da aprovação. As atividades. As questões, elas estão aqui. Aquele módulo lá que a gente só vende como questões comentadas, elas estão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Está vendo? Seguindo aquela numeração lá. Bem organizadinho. Bem intuitivo. É uma forma de alguém, por exemplo, ah, eu já estou experiente. Então, estou em uma reta final. Eu quero estudar otimizando questões. Alguém explicando de modo muito acelerado. E aí, eu montei isso. Porque, às vezes, é a galera do desespero. Que é o teu caso agora. Nesse caso de um mês, tu não tem coisa que fazer. É isso. Então, deixa eu só botar essas questões comentadas que eu tenho toque aqui. Então, você vai entrar aqui em teorias do currículo, você vai ver poucas coisas, poucos vídeos, só com as questões. Está vendo? Quando eu falo poucos, é porque, embora tenha muito, se você olhar aqui, questão da 16 a 22. Está vendo aqui? São poucas questões. Sim. Questões. 35 a 50. Então, são sempre blocos pequenos, até porque fica melhor para carregar, para a pessoa depois carregar, no sentido de carregar arquivo. também para a pessoa depois baixar, ou se quiser ver no ônibus, enfim, não fica aquela coisa muito enfadonha, porque é horrível quando a gente tem aula muito enfadona. Então, aqui é outro módulo. Mas perceba o seguinte, está vendo que isso aqui é só um extrato do conjunto da mentoria? É só as questões comentadas. Você não está levando conteúdo teórico, direcionamento, as aulas que são gravadas ao vivo. Isso aqui é só a questão comentada. Tem um bônus aqui que eu coloco, que é um bônus de PDF, que é o bônus justamente desse de dicas de concurso que você recebeu. Acho que todo mundo pode baixar lá no site. Então, é basicamente isso. Então, essas são as opções. Sabe, Gabriela? Você tem a possibilidade de entrar na mentoria, e aí a gente conversa depois sobre valores, enfim. Você tem a possibilidade de comprar uma coisa mais enxuta, do passaporte, da aprovação aqui. E aí eu tenho outras turmas, como a SFSEX, e às vezes a gente abre outras turmas também, como a turma de TAI. Então, fica um convite para quem está assistindo a esse vídeo aqui, quiser conhecer melhor as outras turmas, é um convite. Então, hoje você se... Foi nesse sentido. Você se colocou nesse lugar. Mas eu queria muito te ouvir, saber se você tem mais alguma dúvida. Porque eu falei pra caramba. Não, não. Foi incrível. Agradeço muito, né? Você ter disponibilidade do seu tempo para poder tirar essas dúvidas. eu estava realmente muito perdida, sem saber nem o que pensar para começar. Então, só pelas minhas escolhas, né? De qual concurso você vai fazer. Eu botei todos que estão na praça aí, porque eu estava nessa, né? De atirar para todos os lados. Mas eu acho que eu preciso parar me organizar mesmo, né? E condensar essas ideias para conseguir traçar um caminho mesmo. Eu acho que... Isso. O seu material é impecável. Gostei muito mesmo. Muito, muito bom. As dicas, as formas de estudo, né? Essas questões comentadas também. Muito legal. Se agradecer mesmo, Johnny, por esse tempo. Ah, que nada. Foi um prazer. Fica um convite para você conhecer. Se você quiser fazer uma aula experimental, não só você, como as pessoas que vão assistir a esse vídeo aqui. Se vocês quiserem fazer uma aula experimental, fica super à vontade. Você pode ir lá. Na semana que vem, a gente vai fazer uma... uma aula de simulado pressão. E aí você vai entrar no meio de uma aula de simulado. Então, é importante também vocês entenderem isso. E dentro daquele nosso cronograma, né? Que a gente tem, nesse cronograma, a gente tem algumas pausas para questões. Então, nesse momento que a gente for fazer simulado pressão, a pessoa, às vezes, pode entrar nessa aula e se assustar. Eu sempre chamo a atenção para isso, porque, poxa, beleza. Eu estou entrando numa aula de simulado. O professor está passando as questões ali e ele está botando à prova aquilo que ele já ensinou antes. Então, é isso. Fica aí o convite para todo mundo, né? O que está assistindo, quiser conhecer melhor o mentorizado, estou à disposição. Gabriela, faltou uma coisa. A gente falou do ciclo da aprendizagem. Lembra do filtro? Ciclo da frustração, né? Aí o filtro é a biografia. O outro filtro, e aí você tem uma mudança. Nesse filtro, muitos ficam pelo caminho. Você já ultrapassou esse filtro de morrer na biografia. O que vem depois? O que vem depois? É a busca de um profissional. É a busca de um apoio. É a busca de um suporte, de alguém que tem conhecimento sobre a banca. Como você vai fechar esse ciclo, vai depender de você. No final desse ciclo, tem um pote de ouro, que é a aprovação. Eu espero que você conquiste essa aprovação. Beleza? Eu estou aqui para te ajudar. Um abraço. Um abraço para você também. Obrigada mesmo, tá? Pelos esclarecimentos. Foi incrível. Obrigada. Foi um prazer. Esteja sempre... A gente volta a conversar. Tá bom. Esteja sempre convidado. Se você quiser ficar aí depois da gravação, a gente pode bater um papo. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui. Quem quiser seguir as redes sociais do Mentorizar, é só acompanhar lá. Tem muita coisa legal. É só acompanhar, baixar os materiais gratuitos e acompanhar o Mentorizar. E quebrar esse ciclo aí, né? Da frustração. Vamos ser aprovados que 2024 é o ano da sua aprovação, mulher. Bora, vambora. É isso aí, gente. Tchau, tchau e até a próxima.